E aí, pessoal, alguma vez esse erro já aconteceu com você? De elemento, tem geomentera inválida, por favor, corrija ou altere as configurações de processamento. Bom, isso aqui é um erro que pode acontecer com você, e ele acontece com você utilizar algumas opções de vetor geoprocessamento. E para resolver isso, vou mostrar, é bem tranquilo, se acontecer isso com você, você vai saber como resolver. Eu vou utilizar uma camada aqui que eu peguei do IBGE, do WFS do IBGE, só para exemplificar mesmo, então ele fala aqui que é o elemento número 7. Então, eu vou vir aqui na tabela de atributos, é o Distrito Federal, tem algum problema aqui nesse vetor ali. Então, temos duas opções, nós podemos ir em processar, caixa de ferramentas, e procurar a função corrigir, e abrir essa função corrigir geometrias. Não tem muito segredo, só executar com a camada que está dando um erro, vou executar, vai gerar uma nova camada chamada geometrias corrigidas, e se você for agora novamente em vetor geoprocessamento, dissolver, e dissolver essa nova camada, vai processar corretamente. Beleza? A segunda opção seria, opa, deixa eu desativar aqui, é você ir em configurações, opções, e lá em processamento, em geral, você muda esta opção aqui de filtragem de feição inválida. Você tira de interromper, e muda, tanto para não filtrar, ou pular feições com geometria inválida. Eu vou deixar como pular, e agora vou apertar ok, e vou novamente fazer essa operação, vetor geoprocessamento, vou selecionar a camada original, que estava dando um erro, e agora eu vou executar. Pronto, deu certo, deu o mesmo erro, mas ele foi ignorado, certo? O elemento tem um geometrinho inválido, ele foi ignorado, e pedi para corrigir novamente. Corrigindo, não teria aqui esse buraquinho, então, a diferença entre esta opção de pular e corrigir é essa. Ele vai ignorar isso, e não vai utilizar esta função aqui dentro da operação. Mas tem uma opção para você fazer isso, eliminar isso aqui, que seria basicamente, eu vou ativar o modo de edição, eu vou clicar com o botão direito aqui, e vou ativar a digitalização avançada, beleza? Com esta opção, eu venho aqui nesta opção de excluir anel, e eu clico aqui dentro, e aí vai resolver esse probleminha que estava tendo, beleza? Então, são algumas opções para você ir se familiarizando com esses erros que podem acontecer, com algum tipo de camadas, depende realmente de como ela foi criada, mas aqui para resolver, tem essas opções. Sempre recomendo ir diretamente para o Corrigir Geometrias, mas se não quiser, pode fazer dessa forma também que eu mostrei por último, beleza? Então era isso, pessoal, se você quiser saber mais dicas sobre o QGIS, sobre alguns erros que podem acontecer com você, eu vou estar aqui sempre postando novos vídeos, dicas, tutoriais, e aulas um pouco mais longas, para você realmente aprender a utilizar o QGIS de forma profissional, beleza? Então, não esquece de deixar seu like, se inscrever, e até o próximo vídeo.